E aí, gente, agora vamos colocar os laços, né, nas laterais, certo? Pra que a nossa cesta fique ainda mais bonita, né? Então, vamos colocar aqui o laço. Vamos colocar isso aqui pra dentro ou tirar o que a gente queira. Vou colocar aqui o outro laço. Pra que nós possa colocar agora os produtos. Nessa cesta, como eu fiz ela no amarelo, eu vou colocar o kit da caiaque feminino, certo? E desde já, né, como no outro vídeo que eu parei, olha que coisa linda. Com os laços, né, de lado, certo? Nas laterais, certo? Agora iremos colocar, ó, as folhinhas de revista pra que nós possamos adaptar os produtos aqui melhor. Como eu tinha falado, né, desde já eu quero agradecer a todos os inscritos, né, do meu canal, aí de bom e presente. Deus abençoe, né, a todos vocês, que vocês continuem aí, né, compartilhando esse vídeo, né, que outras pessoas possam ver. Deixa o seu like, não esqueçam, gente, de se inscrever e deixar o like, que é muito importante, né, porque assim o YouTube vai ver que vocês estão gostando, né, dos vídeos de bom e presente. Tá bom? Desde já agradeço a todos vocês. Olha, vamos colocar esse kit aqui da caiaque. Vou virar aqui à frente pra mim, tá bom? Pra que eu possa começar a colocar aqui o produto no seu lugar. Irei colocar também esta garrafa, não irei colocar a caixa, né, porque a caixa, ela é muito grande, né, mas irei colocar ela assim, solta, bem aqui atrás, né, porque ela cabe. Irei botar ela assim pra ficar bem mais segura, certo? Vou colocar o perfume aqui do lado, assim. Olha que kit lindo, gente. E agora eu vou colocar o sabonete, certo? Irei colocar também a caixinha dentro, pra que se caso a pessoa queira guardar, né, o sabonete dentro da caixinha. A caixinha vai estar aqui também. Vou colocar assim. Olha aí, gente. Sexta terminada, certo? Com o kit da caiaque, aqui contém o perfume, a garrafa, né, aquela garrafa que a gente comprou, certo? E a colônia, o hidratante, mais um sabonete, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, faz o seu comentário, tá bom? Que eu irei responder. E quem quiser também saber, né, como é que faz essa trança, já tem um vídeo aí no canal, tá bom? Deus abençoe e fiquem com Deus.